E olha, a gente começa o Bande Cidade de hoje com uma investigação da polícia do caso que chama muito a atenção em São José dos Campos. A suspeita, pessoal, é que uma criança de dois anos tenha sido agredida em uma creche na zona sul da cidade. A Juliana Sever tá por lá e acompanha esse caso. Ju, boa tarde pra você. Atualiza as informações sobre esse caso? Oi, Sandra, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Bande Cidade, primeira edição. Eu estou em frente ao sétimo distrito policial aqui de São José dos Campos, onde foi então registrado o boletim de ocorrência. Aliás, no boletim de ocorrência, a mãe conta que pegou a criança na escola, na sexta-feira, na creche municipal de São José dos Campos, chamada Pedro de Alcântara, e a criança estava cheia de hematomas. As imagens realmente chamam bastante a atenção. Diante disso, ela levou então a filha até a UPA do Campo dos Alemães e também na UPA do Parque Industrial. E os médicos alegaram, segundo a mãe, que as marcas eram possivelmente causadas por um trauma. A polícia civil solicitou que o exame de corpo de delito fosse feito. A criança já fez esse exame. Agora, a polícia aguarda o resultado pra dar andamento às investigações. A gente falou um pouquinho mais cedo com a delegada do caso, que explicou em que pé que está a investigação deste caso. Tem que investigar tudo o que aconteceu, principalmente por se tratar de criança e uma criança pequena. Ela tem dois anos. Então, a princípio, a gente também encaminha para o Conselho Tutelar, pra ele fazer um acompanhamento, pra assistência social, porque a gente engloba um conjunto, né, pra fazer um acompanhamento, principalmente quando se trata de criança. E paralelo a isso, nós intimamos a diretora da escola, a professora, principalmente, a genitora da criança, pra que a gente consiga levantar o que realmente aconteceu. Se foi uma briguinha, né, que geralmente crianças pequenas, acontece isso de a criança empurrar, morder, alguma coisa, ver o que realmente aconteceu, se essas crianças estão tendo um acompanhamento dentro da escola, se tem pessoal suficiente, né, pra olhar essas crianças. Então, a investigação, ela começa por aí. É isso, né, nós entramos em contato também com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que não concedeu entrevista, mas respondeu aí por nota, que se solidariza com a família e também lamenta o ocorrido. A partir daí, a Secretaria de Educação instaurou, então, uma apuração interna e culminou no afastamento de três funcionários, e a Prefeitura disse que também colabora com as investigações da Polícia Civil. Voltamos com você no estúdio, Sandra. Obrigada, Juju. Que caso triste, né, pessoal? A gente torce pra que esse caso seja rapidamente esclarecido. E a gente traz pra você aqui no Bande Cidade.